A manutenção de todo o trabalho que é feito, a gente pode falar uma coisa sobre os programas mais visíveis, os programas mais usados dentro das próprias políticas de saúde, mas as perspectivas de 2016 são seguidas. A gente está com uma reforma que a gente chama CKP, que é o atual posto de saúde do CK, que é o menor posto que nós temos e que futuramente ele será desativado com a construção em andamento de uma nova clima de saúde do CK. Em 2015, a gente tem 35 profissionais ainda diretamente ligados à DENG, que estavam fazendo o meu trabalho. Em 2016, a gente já subiu para 43 pessoas com atividades profissionais, mais os agentes de comunidade de saúde, que é o pessoal da Estratégia de Saúde, que hoje legalmente é obrigado a trabalhar essa questão da DENG também. São mais 48 agentes. Então, praticamente, em termos de equipe da DENG, as pessoas são as pessoas que se enfrentam. E aí E aí E aí